Música É muito frequente as pessoas comerem muito quando elas estão ansiosas. Dependendo do tipo de alimento que é ingerido, existe uma baixa na ansiedade. Por exemplo, quando a pessoa come chocolate, há liberação de endorfina no cérebro, isso traz uma sensação de bem-estar, de calma. Por isso que é importante que o médico também lide com a parte de ansiedade do paciente através de medicamento ou através de um acompanhamento conjunto com o psicólogo. E esse é o principal motivo que leva uma pessoa ansiosa a engordar. Além disso, também existe uma liberação do hormônio do estresse, que é o cortisol. E que também vai estar contribuindo para um acúmulo de gordura, para um aumento de apetite e também para uma perda de massa muscular. A ansiedade é realmente um grande vilão para emagrecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto